Eu só quero estar no teu pensamento, dentro dos teus sonhos Desde pequenininha, desde uns 3 anos de idade, assim, eu já pegava e colocava lá na minha vitrolinha as músicas da Xuxa, do papai, do tio Chitão, né? E eu começava a cantar junto, né? Muito cedo você teve que lidar com críticas e você aprendeu? Algum dia você falou que era santa? Nunca! Hoje, depois de todas as flores Sandy, essa história linda do Brasil, da música brasileira, a nossa atração no Som Brasil Não peca! Som Brasil, Sandy, 40 anos